Após inchaço no rosto, Joelma é internada em hospital aqui em São Paulo. A gente viu que ela não estava bem realmente. Após a polêmica envolvendo o inchaço no rosto de Joelma, que segundo ela é devido a sequelas de Covid-19, a cantora foi internada ontem no Hospital São Luís, no Itaim, aqui em São Paulo, de acordo com a coluna de Léo Dias, no site Metrópolis. O veículo ainda informou que Joelma sofre de anasarca, um inchaço que pode ser chamado de edema, causado por acúmulo de líquido na região do rosto. As fontes também confirmaram que a loira deve deixar o hospital ainda hoje. Ontem, a assessoria de Joelma afirmou que o inchaço é sequela da Covid. Ela está em tratamento, escreveu a equipe da artista, após ela ter aparecido com o rosto deformado durante um show que fez em Parauapebas, no sudeste do Pará, e que ela fez no final de semana também, na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, como a gente chegou a mostrar, inclusive, o vídeo dela aqui para vocês, dizendo, com sequela, sem sequela, eu vou fazer essa turnê. Será que vai mesmo? Ninguém falou para a gente o que foi decidido após essa internação, mas ela vai ter alta e, de repente, ainda hoje, possa vir aí com um comunicado, um videozinho, alguma coisa, falar para os seus fãs o que realmente aconteceu, né, Vlad? E é preocupante essa história do Joelma, porque muita gente acredita que foi por conta de procedimento estético. Eu não acredito pelo seguinte motivo, além do rosto, o corpo dela está inchado. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Com a barriguinha, com o braço. Se você reparar, a Joelma não está como ela se mostrava antes. Até nesse último show, acho que ela cobriu, né, a barriga. Era uma malha, era uma malha, uma malha. Porque ela não está como estava, olha, olha aí, está bem mais redondinha a Joelma do que... É porque ela é bem enxutinha, né, ela é enxutinha. E depois que ela fez a harmonização, ela enxugou mesmo, ela estava bem magrinha. Ela foi no Celso Portioli, no Passa ou Repassa. Ela estava lindinha mesmo, né, diferente, a gente quase não reconhecia. A voz está comprometida, todo mundo percebeu isso no show. A audição, a visão, a fala. A memória. Então, é séria essa questão da Joelma. E também ela contou que teve a história do sangue coagulando. Sim. Que ela precisou e quase ela morreu. Eu acho que aí é uma soma de fatores e tem que... É, eu acho que ela saiu muito rápido, se ela tiver alta hoje, né, porque os médicos sabem o que fazem, mas eu manteria ela lá mais um tempo. É preocupante. É, eu, assim, os fãs, né, todo mundo entende. Eu acho que ela deveria, quem sou eu pra falar, mas dá realmente mais um tempinho pra eliminar todos esses riscos pelas sequelas, né. Porque ela teve, ela falou isso, a memória comprometida, ela não lembrava das músicas pra cantar. Eu não sei se agora, agora eu acho que não. Agora já recuperou. Mas é preciso a gente se dar esse tempo, né, pra recuperar tudo. Os fãs, depois desse show aí que vocês estão vendo em São Cristóvão, essa foto foi anterior, foi em Paralpebas. O pessoal, o público todo, não, maravilha que você tá aí, mas não precisa essa história de com sequela ou sem sequela eu vou fazer essa turnê. Saúde em primeiro lugar, vamos lá. Ah, o pessoal queria mesmo. Preferia que ela desse uma parada, uma checada geral, se tratasse e depois voltasse, né. Claro que o pessoal quer a Joelma no palco, mas não a esse preço. Fala, Felipe.